Seguinte, a gente vai mostrar pra você agora um acidente que aconteceu no bairro Aventureiro. O que foi que aconteceu? Coloca a imagem aqui da moto, por favor. Obrigado. Uma fuga depois de uma tentativa de homicídio. Quem estava na moto? Eram duas pessoas que teriam tentado matar uma outra pessoa. Na hora de fugir, se envolveram em um acidente. Tem detalhes pra você nessa história que você acompanha agora comigo aqui na Tribuna do Povo. Esta moto azul foi o veículo de fuga usado por dois homens envolvidos em uma tentativa de assassinato no Jardim Paraíso, na zona norte de Joinville. O que eles não contavam é que se envolveriam em um acidente na Avenida Santos Dumont, na zona leste da cidade, logo após o crime. A dupla tentou matar um homem a tiros. A vítima foi encontrada e baleada. Na sequência, os criminosos subiram em uma moto e saíram em disparada. Mas o condutor se atrapalhou no trânsito e bateu contra um motociclista. Eles sabiam que a polícia militar havia sido acionada. E não perderam tempo. Continuaram a fuga a pé. A vítima atingida é um motoboy. Ele recebeu o atendimento dos bombeiros voluntários. O motociclista é avaliado, conduzido ao hospital de referência. O mesmo com TCE leve, trauma em face e um trauma em coluna torácica. A polícia militar fez buscas na região, mas sem sucesso. O baleado no Jardim Paraíso foi levado para um pronto atendimento na zona leste da cidade. Já o boi foi encaminhado ao Hospital São José. Os policiais seguem hoje na caça aos criminosos. Os policiais seguem hoje na caça aos criminosos.